Chia com mel é uma mistura deliciosa e pode sem dúvidas trazer muitos benefícios para o nosso corpo Se você passa por dores nas articulações, dores no corpo e lombar Chia com mel pode ser o tratamento natural ideal Mas antes de começar o nosso vídeo, você precisa se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho Assim você vai receber nossos vídeos todos os dias Usar o mel com outros ingredientes para tratamentos de doenças reumáticas está cada dia mais comum E uma boa opção é justamente o mel com chia Pois esses dois ingredientes tem poderosos benefícios medicinais para o tratamento das dores A chia é uma planta que geralmente o que usamos é a chamada semente de chia Ou até mesmo o óleo feito dessas sementes A inflamação pode ser a resposta do nosso corpo para vários tipos de lesões ou infecções Isso inclui até mesmo doenças como a artrite Um estudo propôs que comer 40 gramas de semente de chia reduziu em até pela metade a inflamação Logo, se a inflamação é tratada, as dores podem ser aliviadas naturalmente com o consumo regular da chia O mel também pode trazer diversos benefícios para nossa saúde Já se falando das dores nas articulações e artrite, ele pode ser considerado um milagre O mel tem características antibacterianas Que tem se mostrado uma boa opção na redução da inflamação das articulações Assim, proporcionando um bom alívio das dores Muitas pessoas tem achado o caminho para a cura no uso do mel com a chia As sementes de chia são ricas em vários nutrientes Que são de grande importância para a nossa saúde óssea Isso inclui cálcio, fósforo, magnésio e proteína Mas, podemos dizer que o cálcio é a maior parte da semente de chia Inclusive, as sementes de chia têm maior teor de cálcio comparado ao leite Como resultado, as sementes de chia podem ser consideradas uma excelente fonte de cálcio Sendo assim, é uma boa opção para manter a saúde dos ossos no corpo e o tratamento da osteoporose Uma forma bem simples para se beneficiar do mel com chia é utilizando diariamente Para isso, triture as sementes de chia fazendo uma espécie de farinha Misture ao mel e tome como um xarope Outros benefícios também podem ser retirados da chia com mel Como reduzir os níveis de açúcar, prevenir e tratar doenças cardíacas O que acharam das dicas de hoje e de todos esses incríveis benefícios da chia com mel para a saúde? Não esqueça de participar da Corrente Natural do Bem E compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa Gostaram das dicas de hoje? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas E compartilhe as dicas de hoje